Fala que passa amadas, tranquilidade, aqui quem fala é Robert, brincadeira, aqui quem fala é o Inetio E sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTRP aqui no nosso canal E o seguinte, mano, no vídeo de hoje eu quero fazer algo muito da hora porque eu quero ser um policial muito bom É tipo, muito, muito bom mesmo, sabe? Eu quero ser um policial que vai patrulhar a cidade e não vai ter nenhum problema, diria É que nem um ladrão vai fugir de mim, diria E como eu não posso usar minha Porsche pra fazer patrulha, e é um saco usar ela Até porque todo mundo fica atrás da Porsche, porque é uma Porsche, né? Eu decidi hoje equipar o Mustang É o carro mais rápido da polícia Eu vou equipar ele, vou tunar ele no máximo E a gente vai sair pra patrulhar, tio Hoje tá eu e o velho aqui, nós vamos patrulhar junto Dois policial muito sério e trajados de esperança Que eu tô falando? Ah, pra defender o público Que é isso aí, vamos logo pro vídeo Se você gosta de GTRP, deixa que ele gostei Comenta aí embaixo também, clica no YouTube e nos comentários E se você tá vendo esse vídeo aqui e é novo no canal, já se inscreve aí Que eu sei que você vai curtir os outros, então vamos logo pro vídeo Então, senhor Tiff, né, mano? Jo! Tranquilo, mano? Mano, o senhor sabe que somos aqui policiais muito sérios, né, mano? A gente nunca faria nada que poderia, como eu posso dizer, deixar a gente favorecida na corporação, né, mano? Até porque de sério a gente... É, mano, eu cancelo, acho que é de sério, a gente não tem bosta nenhuma Vamos fazer logo daqui, mano Ó, eu tive uma ideia, senhor Tiff Foi boa Mano, eu tô com uma ideia, mano, de pegar uma Mustang, mano, tá ligado? Nossa, eu usei o quê? O quê? Mano, eu sou cabo Ah, entendi, eu acho que você não... Não, assim, eu estou ficando meio louco, né? Mas se eu não me engano, é da sargento pra cima, e olha lá Seguinte, seguinte, o senhor é o quê? Eu sou soldado, né? Soldado? Eu me intitulo de major, né? Certo, assim, eu sou cabo, entendeu? Assim, eu sou superior ao senhor, né, mano? Achou que a gente não tá vendo nada de errado aqui, entendeu? Nada Eu não vi nada, o senhor não viu nada Mustang pode, né? Bom, quantos policiais tem... Só eu e o senhor? Sério? Assim, se o senhor fizer alguma besteira, eu não vi A Mustang, o senhor não viu também Eu tô de olho fechado aqui, ó Você ouviu falar de Mustang? Mustang, eu não sei, mano Então, vamos puxar uma Victoria aqui, que é o carro que a gente pode usar, né, mano? Sim, por favor Pronto, mano, puxei a Victoria, mano Ih, rapaz, você viu? Nossa, mano, veio uma Mustang sem querer Achou que a gente ia ter que usar Não, não, é a Victoria aqui, ó Olha aqui, olha aqui, olha aqui Ah, verdade Aqui na frente aqui, ó Vem aqui, ó S-E-T-I-N-A Victoria Victoria, é verdade, mano Ainda bem que o senhor sabe ler, que eu não sei ler, entendeu? Sim, sim Assim, é porque eu acho que tá com mod, mano Deve ser, não? Certeza, certeza Isso aqui é mod de trocar caro, mano Então, vamos lá Tamo de Victoria aqui Se alguém perguntar tamo de Victoria Olha, vem cá Eu nunca, eu nunca puxei esse cara aqui Porque, é que dizer, Victoria já puxei Mas falando da Mustang Assim, eu nunca dirijo na Mustang É muito rápido esse cara aqui, mano? Não, não, não é muito rápido não Vai, vira a esquerda aí, ó Vai, mano Vem cá, vem cá É do carro É do carro, é do carro Ué, mano É americano? É americano, mano É americano, gente Passando comigo Vamos embora É americano É americano A gente tá passando vergonha, mano Tá, tranquilo Então, assim, Tio Tiff Agora que eu vi que essa porcaria corei pra caramba, mano Eu dava com uma ideia Detonar ela pra gente sair pra patrulhar, mano Porque assim Que que é uma merda pra quem já tá cagado, né? É, então Não, pera Errei Então É um peito pra quem já tá cagado, né, mano? Isso Então Assim, mano Como a gente já tá dentro dessa bomba aqui E se pararem a gente A gente é expulso da corporação Nada mais menos do que isso Eu acho que já que a gente tá aqui Vamos chutar balde, mano Vamos tunar Vamos tunar Vamos tunar Meter motor Vamos tomar Pode deixar de pé, né? Ah, já tamo aqui já, né, mano? Olha Eu Sabe o que eu acho? Ok, mano A gente só muda a cor Porque colocar motor Vai ficar caro Mano Eu tenho dinheiro aqui, mano Eu tenho dinheiro, mano Calma aí Esse é o outro policial? Você tá ouvindo a senhora? Tá ouvindo alguma senhora? Não, é MS É MS Pra ficar tranquilo Mano, eu juro pro senhor Já ia largar o Mustang aqui Eu sei correndo Pensa duas vezes Calma aí Aqui, mano Tranquilo Coloquei no Waze aqui, mano O lugar pra gente levar pra tunar Descobri que lá na Bênis, mano Os caras não perguntam nada Só tunas Só tem retardado trabalhando lá, tá ligado? Então Vamos pra lá Que eu acho que pra lá Ninguém vai questionar a gente de nada A gente só leva Se perguntarem a nossa patente, mano Se alguém perguntar E tiver com o GoPro gravando algo assim Olha Eu sou sargento O senhor é subtenente Demorou? Não, eu sou major Major Tá bom Se o senhor é major Eu sou o senhor sargento, mano Tranquilo Perfeito, perfeito A roupa não diz nada Porque tá bugado Sim, sim Tá bugado É coisa Isso aqui é coisa da mente É, isso é coisa da mente, mano Eu posso Eu posso Uma Uma mente minha Que é Que é te falar um negócio O que, mano? Meu Que? 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 Que merda foi isso? Que merda foi isso? Tá gritando o seu coro? Como assim? Que merda? Diff? Olha, tem um cara Que merda foi isso? No vídeo de hoje, rapaziada Vou tá trazendo um negócio aí diferente Eita Que merda... Que merda... Sai, velho, rapaziada Que merda foi isso? Desculpa, hein, meu irmão Tava gravando os desafios Hardcore aqui, galera É claro, meu irmão O YouTube não tá pagando aí, galera Tá cortando a minha monetização toda, meu irmão É só aqui, trabalhando Uber aqui, galera Uber não, meu irmão É mecânico, galera Eu tô todo perdido aqui Os desafios do problema Na minha cabeça aqui, galera O senhor quer tirar minha bonitização também, mano? Se vai lá vindo o... Tu ouviu, meu irmão? Mas vale com a minha porta aí, Caíque. Desculpa, era o que? Ah, era o quê? É, qual o nome do senhor, mano? É, 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 é o Zaya, meu irmão. Te amarrei Zaya aí, rapaziada. Então, sim, seu Zaya, mano. A gente precisava dar uma antenada nessa caranga aqui, mano. Mas é claro, meu irmão. O que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo aí, ó? Aí, rapaziada. Vou te fazer um desafio aí, meu irmão. Tu na viatura da polícia. Aí, rapaziada. Caracinho! Seu tiff, mano O senhor lá tá demorando, mano É, você viu? Será que o desafio dele demora assim também? Eu acho que não é possível, mano O cara tá demorando a maior cota Pra terminar o carro, mano Tomara que... Calma aí, acho que ele tá vindo Não, ele só ligou mesmo, pensei que tava vindo Eu tô louco pra ver Ah, não, calma, tá vindo mesmo, tô louco pra ver como vai ter ficado, mano Vamos ver Caralho, mano Olha isso, colocou a TN1 Mandou muito bem, mano Colocou a TN1, mano Fala aí, mano Mas, meu Deus, fala pro Kaique parar de comer a porta, meu irmão Daqui a pouco eu cheguei em casa, cara Acabei de arrumar um carro aqui É claro, curta aí, mano Ah, senhor, Zaya, mano Quanto ficou o serviço pro senhor, mano? Nossa, a adicora, eu nem lembro, meu irmão Esse serviço a adicora ficou quanto, mano? Nem lembro, meu irmão Então vou fazer assim, mano Vou sacar 50 conto pro senhor, mano Vou te ver a 50, demorou? Mas, claro que não, meu irmão O quê? Gastei muito pra tornar esse negócio aqui, mano Ô, louco, mano Quanto ficou o serviço a adicora, então, mano? 50 real aí, paga, meu irmão Mentira Tá, mas... Os 250, mano 250 mil? Meu reais Já tá transferindo Ah, mas dá 100 mil aí, já tá entregue já, meu irmão Se for reais, já tá transferindo já, meu irmão É, mas tá feliz aí, meu irmão Até a polícia aí, galera É, mano O governo paga, né? Não, o governo paga, mano O governo paga porcaria nenhuma, meu irmão Então, vamos lá, vamos lá Se a gente tem isso, mano Paz, Zaya, fica com Deus, viu, mano? Meu Deus, meu irmão Nem o YouTube me paga os polisos também, meu irmão Pelo amor de Deus, meu irmão O YouTube tira a minha monetização aí Que vocês vão tirar também, meu irmão Zaya, mano Pode ficar tranquilo, mano O governo vai te pagar Meu, mano Aqui é a raiva de coar Mano, assim Que Deus... Mano, Deus vai te pagar em dobro, mano Você vai fazer um desafio Não vai precisar nem colocar gel no corpo, mano Você pode tacar fogo sem gel, mano Até porque é algo que já tá caro Fica com Deus, viu, mano? Foi um prazer Corre Corre Corre, corre Corre Caramba, desde quantas horas tem uma doze, mano Corre, corre, corre Corre, 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 corre daí Mas já provou pra pensar que agora a gente vai ter que se chamar mecânico pra consertar o carro Hummm Hummm Mas assim, ó Pensa comigo A gente pode dar voz de prisão nele Ele tava armado E aí? Volta lá, então É, então Ele pode ir vol... É verdade, calma aí Você quer voltar na imprime dele? Vai, vai, vai Liga a sirene e já chega com tudo Ó, vamos fingir que tipo Que a gente pagou tudo Não sei o que lá Vamos ser lá Falar que ele tá sendo enquadrado pro porte de ar Eu tenho certeza... Nossa, isso aqui corre pra caramba, ô Tiff Corre muito Corre demais, mano Tá aqui na esquerda Tá aqui na esquerda Isso, vai Cadê ele? Vai subir em cima do coisa aqui Cadê? 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 Ali atrás, ali atrás, ali atrás, ali atrás Deu taser, deu taser Deu taser Não Eu consegui Pega, 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 pega Calma, calma Caraca, que lazarento, mano A gente tá tomando tiro do zóia Calma aí Calma, calma, calma Tô com a taser Vamos subir, vamos subir, vamos subir Pegue ele, pega ele Sobe, sobe, sobe Operação agora pra prender o cara que tomou nosso carro Mas vamos lá Tô aqui em cima, tô aqui em cima já Ai, caraca Nossa senhora, me deu duas balas Dá tiro, dá tiro, dá tiro Calma, calma Tô tentando pegar ele na taser Relaxa, relaxa que vai dar, relaxa que vai dar Ele caiu sozinho Caraca, calma só Mas eu sou ruim demais de bala, velho De mira Caraca Ô, Tiff, calma, calma A gente tem que levar ele comigo, mano Ó, louco Não caiu não? Não caiu não? Caiu, 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 caiu Vai pegar um Ó, deixa ele roubar o carro não, mano Tiff, 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 Tiff Ele roubou a viatura Tiff Ai, ele me atropelou Mano, que? Tiff Dane-se, abre o fogo Cadê ele? Tiff, tá liberado o fogo, abre o fogo Tá ali na frente, ó Tá liberado o fogo Que se dane esse zóio, mano Vai fazer desafio hardcore lá no céu Pega ele Cadê? Cadê ele? Seguindo, senhor, parado Parado, senhor Parado, mano Senão vai ser levado como sem vida, mano Parado, seu zóio Parado, parado Parado, mano pro alto Parado, seu zóio Calma, 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 calma Eu vou dar stun, eu vou dar stun nele Caraca, ele tem uma doze lazarento miserável Ah, quer saber, velho Já era Pronto, gasto o pente Já era, derruba Nossa Foi Caído Mais uma missão bem sucedida Graças à la policia Cidadão fortemente armado Seguinte, seu Tiff Já que a gente, assim Se a gente, se a gente dá uma bala nele Porque a coisa ele caiu É, a coisa ele caiu Mas assim Vamos, vamos já deixar uma Uma lembrança Pronto Já foi, já? Assim, eu acho que ele já tá final... Opa Tranquilo, senhor? Tranquilo, tranquilo Esse cidadão aqui, mano Tava portando... Tava com porte legal de arma Fizemos a contenção aqui dele Infelizmente ele agiu Acho que não vai ter mais jeito, mano Eu não entendi o porquê Mas acho que ele não conseguiu Curar as balas, assim Não conseguiu É, não conseguiu, mano Não sobreviveu Eu não entendi o porquê Ele não sobreviveu Não conseguiu sobreviver, mano Acho que a gente vai ter que levar ele Direto pro necrotério Infelizmente Porque Nada de EMS, né mano E pelo visto ele foi fortemente baleado Com tiros até no rosto Ah, eu acho que não Você acha? Mano, acho que assim Quando ele trocou bala comigo Eu tive dedal na bala nele Um pouco mais acima do pescoço Porque... É... É, tá vendo? Assim, mano? É isso aí que aconteceu mesmo Que o senhor o tenha, Zoyo Que o senhor o tenha, mano Infe... Infe... Amém, amém, mano Infelizmente Pessoas boas vão todo dia, né mano? Vamos voltar agora ali Vamos ver se tá funcionando Vamos ver se tá funcionando Vamos ver se tá funcionando Agora a pessoa vê se tá funcionando Nossa, mas a gente deu bala demais Nesse Mustang, velho Olha isso Tá funcionando Tá funcionando Vamos comprar aqui de reparo Vamos comprar aqui de reparo Entri Vamos lá, vamos lá Calma aí Deixa eu dirigir Eu quero na boleia Vai, vai, vai Mano, a gente vai dar um rolê ali, entendeu? Fica com Deus, mano Vamos lá, vamos lá Eu vou na boleia Marca, marca, marca Marca, marca, marca Nossa, cheio de marca Nossa, olha quanta bala, mano Esse carro tomou, velho Vamos comprar aqui de reparo agora E a gente vai lá Nossa Eita, furou o pneu Não pode andar Vai só com o neutro Vai só com o neutro Vai só com o neutro Ai, tem um caminhão ali Tem um caminhão ali Calma, calma, calma Tô indo, tô indo Nossa, o carro tá pedindo os perdão, velho O carro não aguenta mais, velho Depois disso que ele viveu Eu só quero testar a velocidade dele, mano Só quero ver agora como é que ele tá De velocidade Nossa, eu pego lá Vou lá comprar Você pega lá, vai lá, mano Não anda muito mais que isso aqui não, Tiff Vai, 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 vai Tem que pegar dinheiro Tem que pegar dinheiro Roba, roba, roba banco Roba, roba banco Não dá pra pegar dinheiro, é legal Que? Não tem dinheiro no sacado Não, é cinco mil Você tem cinco mil? Não tenho Eu não tenho cinco mil, mano Nossa senhora, mano Ferrou muito Oh, Deus Você consegue dirigir, né, mano? Não, né? Ferrou Eu tenho que esperar uma coisa Vou ter que esperar um mecânico Ah, peraí, 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 peraí Que foi? Ai, é verdade Ele tá no coisa O mecânico, Zóio? É, é, ele tá Ele tá na bala, mano Eu já fui pra ele Já foi dessa forma melhor, já, mano Assim, eu acho que depois disso, seu Tiff A gente vai ter que deixar pra testar o cara o outro dia, mano Vamo... Vamo levar a Limpurana lá pra garagem, mano Vai dar um pouco de trampo Isso é... Ó, que a gente agora tem que ir lá no central, né? O quê? No banco central, é Vai ter que ir lá pra sacar dinheiro, né? Vai Eu vou, calma aí Eu vou dar uma engatada Tenta ver se ele acelera Tá Vai, 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 vai Tô indo, vai Calma Vai, vai, vai Calma Boa Foi, 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 foi Calma aí, calma aí, deixa eu soltar, deixa eu soltar, deixa eu soltar, deixa eu soltar Tá indo Calma, 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 calma Vai, 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 deixa eu morrer, não Pronto, mano, pronto, tá dando tudo certo, mano Tá certo, ó, toma cuidado que tem tiro aqui em cima, hein Meu Deus Não, já aproveita e já sobra de lá de Mustang, mano É, só que eu tô sem colete Eu também tô sem colete, mano Ó, de novo, de novo De novo, mais tiro Aqui em cima ainda, aqui em cima ainda, eu acho Caraca, tá, calma, calma, calma Tô terminando aqui, tô terminando aqui Tô terminando o reparo pra gente fazer aqui o... Nossa, quando os caras veem a viatura preta chegando, mano O nego vai ser que morena milhão Mas toma cuidado, senhor Tiffy, mano Porque por causa dos tiroteios lá com o zóio, mano A gente tá sem nada Vai, vamo lá, vamo embora, vamo embora Vamo embora, vamo embora Marcou já, marcou, vamo lá Nossa, nossa senhora Que que tá acontecendo? Mano, o carro tá... Mano, o carro tá... Mano, o carro tem que pular o carro Meu Deus do céu Caramba Tu viu isso? Eu vi Mano, que foi isso, mano Eu tava aqui em cima Toma cuidado Meliante Vai olhando, vai olhando, mano Tu tá no pedaço, vai olhando, mano Nada pra direita Nossa, esse carro é rápido demais, mano Meu Deus do céu Acho que ele não pode ir, hein Vamo pra TV pegar colete Vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo pegar um na avenida Pra ver o quanto a gente chega Sim, 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 por favor Vou marcar aqui Marca no Waze aí, mano Marca no Waze Vamo ver quanto esse carro bate Aproveitar, mano, que o carro meliante que tava aqui e deu bala e já saiu correndo já Nossa, se a gente tivesse achado, mano Ou se ele tivesse de caro, nossa senhora, velho A gente, nossa Eu tenho certeza que essa Mustang aqui deve bater fácil uns 300 e pouco, mano Fácil Calma aí Vamo, vamo chegar lá Vamo lá, esse é o Tiff Quanto você acha que vai bater, mano, cara? 300 300? Mano, chuta eu entrei, chuta no máximo da 330 Vai Vamo lá, vamo ver quem chega mais próximo, hein Vamo ver Nossa, nossa Jesus Jesus amado, mano Mano, do céu, mano Mano, olha isso Mano, olha, também acho que tá um pouquinho Não, pera aí Tá de quinta Tá de quinta Já era Nó 300 Nó 330 Carassas, mano, 330 do carro bate, mano 330, mano Que isso, velho Isso aqui é um monstro Mano, se colocar gasolina de avião nessa merda aqui Eu acho que o bagulho deve bater uns 700, mano Mentaliza R Mentaliza R R? Agora volta, agora volta com tudo Até na praça Carassas, mano, que isso Tá, vamo lá, mano Vamo, vamo voltar agora Vamo, vamo fazer o seguinte Vamo voltar Vamo lá na DP pegar, pegar colete Vamo Vamo, vamo fazer umas abordagens com essa Mustang Demorou? Simbora Simbora, vamo embora então, mano Mas é isso aí, galera Eu vou deixar o vídeo por aqui Eu vou indo lá na DP junto com o Tiff Depois a gente vai fazer umas abordagens de Mustang Se a gente achar o velho ou mais alguém também A gente já chama pra fazer a abordagem junto com nós A gente vai de Mustang na frente Os cara vai com o outro carro de polícia atrás Porque, mano, agora a gente tem uma Mustang tunada No máximo, velho Isso é muito louco, mano Tá no máximo do máximo O bagulho tá batendo 330 Isso é muito irado, tio Mas até o próximo vídeo Falou, tchau E fui Tchau Tchau